Você já ouviu falar em piolho de galinha? Pois é, é um parasita que causa inúmeros prejuízos para os produtores. Na dica técnica de hoje, a extensionista de mater Márcia Portugal vai explicar para a gente como combater esse parasita, não é isso Márcia? Isso. Raquel, só da gente falar em piolho a gente já começa a coçar, né? O piolho na galinha, como as pessoas chamam, ele tem tanto um inseto quanto um ácaro. No caso do ácaro, ele é sugador, é um ectoparasita sugador, só que ele não fica no corpo da galinha, ele fica no ambiente, na instalação e em colônias. E ele vai à noite, quando a galinha estiver dormindo, sugar o sangue dela, causando aí até uma anemia, então ele é um parasita mais preocupante. No caso do piolho, o inseto, ele fica no corpo da galinha, todo o ciclo dele, desde os ovos, as larvas, ninfas e até o inseto adulto. E aí ele vai causar que ele não é, no caso do piolho da galinha, ele não é sugador, a gente chama ele de mastigador. Então ele vai comer as escamas das penas, da pele, substâncias sebáceas. Mas causa uma agitação na ave, uma inquietação nessa ave, um estresse muito grande, porque ela está sempre se coçando, tentando tirar esse parasita da pele. Ele fica mais situado debaixo das asas, na região da cloaca. E o controle, no caso do ácaro, ele está se tornando resistente ao acaricida químico. Então a gente tenta fazer hoje um controle biológico. Então a gente faz um tratamento da cama, que é o piso do apiário, para que cresça ali alguns bizorrinhos, artrópodes, que são predadores naturais desse ácaro. Nós temos o caso da tesourinha. Então a gente dá assistência para o produtor, para ele estar fazendo esse trabalho de manejo da cama. E no outro caso, o que a gente faz de controle, é a limpeza e a desinfecção das instalações. Tem que ser muito bem feita, com todo um processo das boas práticas agropecuárias. Então é importante o produtor ter assistência técnica. E no caso dos piolhos, insetos, aí já é mais problemático, porque você tem que ter um veterinário. Para indicar a medicação correta para você aplicar nessas galinhas, para você combater esses insetos. E esse bizourinho que você falou, como é que o produtor tem acesso a ele? Não, esse bizourinho que a gente encontra mesmo na natureza, são insetos naturais, nem é o bizorro em si. O maior predador do ácaro é a tesourinha. Então eles estão presentes no meio natural. O que a gente tem que fazer é o quê? É criar um meio para que ele goste de ficar ali dentro daquela instalação, e aí ele pode predar, se alimentar desses ácaros. Eu queria chamar a atenção por questão da transmissão do piolho, tanto do ácaro quanto do inseto. Ele é transmitido por outras aves, tanto pássaros, pombos, pardais, pássaros naturais, silvestres, quanto também você criar a galinha junto com piru, pato, marreco, galinha d'angola, porque o piolho é encontrado naturalmente na natureza. Mas os animais soltos, eles têm maior facilidade para combater, porque eles vão ir tomar banho de areia, vão tomar mais sol, chegam a abrir as asas para tomar sol debaixo das asas, onde fica a infestação. Então acaba que eles se combatem melhor do que o animal confinado. Então é muito importante a gente ter essa separação. Vai criar galinha, vai criar um frango, separar do restante dos outros animais. e ter lá a instalação galieira, onde vai ser alimentado essas galinhas, para você evitar que esses pássaros entrem em busca desses alimentos. Essa foi a nossa dica técnica de hoje. Se você quiser obter mais informações, procure o técnico de mater do seu município e tenha um galinheiro saudável.